Então, ele tem esses certos doces, digamos assim, na personalidade dele. Por exemplo, ele ataca o comendador Quimca Napoleão no município de Pilar, na Paraíba, e rouba um bocado de coisa e no final ele diz, coronel, eu soube que o senhor tem um frac. Frac é a roupa a rigor mais bonita que se usa para casamentos e tal, príncipe de gares. Aí o coronel diz, eu tenho um frac, eu vou querer esse frac. Aí se veste com o frac, bota uma flor na lapela e entra no povoado vestido de frac, cartola, tudo. Era uma pessoa que tinha umas curiosidades assim que justificam o interesse pela biografia dele.